A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. Amados e preciosos irmãos, lhes cumprimento na paz bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala de homens que ganharem notoriedade. O justo Abel, Enoque que foi arrebatado, o pregoelho da justiça Noé, o homem da fé Abraão. Moisés, o grande líder, profeta, legislador. Sansão, com a força sobrenatural que vinha sobre ele. Samuel, que reuniu em si três ofícios, profeta, sacerdote e rei. Elias, o ousado, o denunciador, o sentenciador. Eliseu, o homem com porção dobrada do espírito de Elias. Micaías, homem que falava a verdade. Ele chegou a dizer, o que Deus pôr em minha boca, isso eu falarei. Isaías, cujo livro é a Bíblia resumida. A Bíblia tem sessenta e seis livros. O livro de Isaías tem sessenta e seis capítulos. O profeta messiânico, porque foi o que mais se destacou com profecias relativas ao Messias. Daniel, o apocalíptico. Jeremias, o profeta das lamentações. Ezequiel, o profeta das visões. E muitos outros. Veio o maior de todos. Moubrana, na mensagem de redenção pelo poder, no início do parágrafo 3, ele disse, Nunca houve um homem como ele na terra. Nunca haverá. Quem? Jesus Cristo. As escrituras nos falam acerca dele. Como? Advogado. Cordeiro de Deus. A ressurreição e a vida. Pastor e bispo das almas. Juiz. Senhor dos senhores. Filho do homem. Filho de Deus. Filho de Davi. Cabeça da igreja. Mestre. A rocha. A porta. Água viva. Pão que dá vida. Rosa de sarom. Alfa e ômega. Videira verdadeira. Messias. O tronco. O bom pastor. Luz do mundo. Imagem do Deus invisível. O verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne. Pedra angular. Salvador. Leão da tribo de Judá. Servo. O todo poderoso. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Brilhante estrela da manhã. Pai da eternidade. Quem é este? A raiz de Gessé. Salvador. Curador. Pai. Filho. Espírito Santo. O seu nome é. Senhor. Jesus. Cristo. Aleluia. Uma mulher da ciência cristã criticou o irmão Brana. Dizendo o Senhor exalta muito a Jesus. O próprio Deus. O grande Espírito. O Deus o exaltou. Filipenses capítulo 2. Versículo 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Efésios capítulo 1. Versículo 21. Acima de todo principado e poder. E potestade e domínio. E de todo nome que se nomeia. Não só neste século. Mas também no vindouro. É o Senhor Jesus Cristo. Você meu irmão. Você minha irmã. Que ainda não foi batizado. Neste nome. Senhor Jesus Cristo. Peça o teu batismo. Leia Atos capítulo 4. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação. Pelo que debaixo do céu. Não há outro nome. Dado aos homens. Pelo qual importa que sejamos salvos. Você se baseia em Mateus capítulo 28. Versículo 19. Jesus mandando os discípulos. Batizar as pessoas em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Porém, leia o versículo que antecede o 19. Leia o versículo 18. De Mateus capítulo 28. Jesus disse. É me dado. Todo poder. No céu e na terra. Os discípulos entenderam. Se todo poder estava com ele. Não podia ter outros dois. Porque eles estariam impotentes. É que Jesus Cristo reúne em si. Os três títulos de Deus. Pai. Filho. Espírito Santo. Esses títulos se concentram nele. Colossenses 1.19. Porque foi do agrado do Pai. Que toda plenitude nele habitasse. Colossenses 2.9. Porque nele habita corporalmente. Toda plenitude da divindade. Jesus Cristo. Querendo que o batismo. Fosse em seu nome. Ele falou de uma maneira. Que dependia de revelação. Para entender o que ele estava dizendo. Mas ele abriu o entendimento dos discípulos. Lucas capítulo 24. Versículo 45. Então lês. Abriu o entendimento. Com o entendimento aberto. Você vai entender. Agora o diabo tem chegado o entendimento das pessoas. Segundo a carta aos corintios. Capítulo 4. Versículo 4. O tempo. Terceiro. Seguou o entendimento dos incrédulos. Você está com a Bíblia na mão. Pregador. Bacharel em teologia. E não sabe qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus. Querendo que o batismo. Fosse em seu nome. E por que? Ele reunia em si. Os três títulos. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse aos discípulos. E de ensinar em todas as nações. Batizando-as em nome. Singular. Em nome. Ele exigiu apenas um nome. Aí menciona três títulos. Do Pai. Filho. Do Espírito Santo. O nome desses três títulos. Títulos não são nomes. São títulos mesmo. Salvação está no nome. Pedro entenderam assim. Em Atos 2.38. Ele mandou quase três mil pessoas que se batizassem em nome de Jesus Cristo. Lá em Samaria. E limpe. Batizou. As pessoas em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8. Versículo 16. Pedro na casa de Cornélio. Mandou que fossem batizados. Os homens. As pessoas ali. Em nome do Senhor. Que é Jesus. Atos capítulo 10. Versículos 47. 48. Paulo em Éfeso batizou. As pessoas em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19. Versículo 5. Oh meu querido irmão. Minha querida irmã. Deus está te falando através dessa mensagem. Atenda Apocalipse capítulo 18. Versículo 4. Sai dela porro meu. Sai da Babilônia. Renuncia a marca do catolicismo. Que é o trinitarismo. e se batize no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Programa de volta. A palavra original. Verdades. Unção. Ousadia. São ingredientes deste programa. cujo apresentador é o expositor da palavra de Deus. Pastor Luiz Mendes.